Criado para ser um evento para famílias, o Mitsubishi Outdoor vem registrando um grande sucesso com participação de muitos competidores. A última etapa foi na cidade de Penha, em Santa Catarina. Confira. As aventuras do Mitsubishi Outdoor começaram na cidade de Brusque, em Santa Catarina, onde foram distribuídos os passaportes e a lista de atividades e provas do dia. A prova é dividida em duas categorias, Xtreme para os mais experientes e a FAN para quem está começando. O Mitsubishi Outdoor realmente foi criado para as famílias e para quem gosta de aventura. A prova inclui tarefas com muito frio na cachoeira e outras belas paisagens. No percurso, uma região montanhosa, com trechos de mata atlântica e muitas trilhas 4x4, além de cachoeiras e rios com um belíssimo visual. Em uma das atividades, um trecho de mountain bike por uma trilha bem fechada de 3 quilômetros, repleta de surpresas e uma subida bem íngreme. Para os amantes do off-road, uma prova 4x4 testou a habilidade dos pilotos e trouxe muita emoção e diversão para quem estava dentro dos carros, que puderam curtir o incrível visual. Uma das provas mais bonitas e desafiadoras aconteceu fora do veículo. Em um sistema de cordas e escadinha, os participantes desceram pelo meio da cachoeira em uma laje de pedra. E no alto de um santuário, as equipes tinham que achar a bandeira com a ajuda de uma luneta. Na categoria Fã, vitória da equipe Dirt Water Fire, formada por integrantes de Joinville e navegantes. Na categoria Extreme, a equipe 4x4 Aventura volta ao topo do pódio depois de dois terceiros lugares no ano. Segundo os integrantes, a vitória foi fruto de disciplina, vontade, raça e garra. Legenda Adriana Zanotto